A CIDADE NO BRASIL 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 Nosso nome não é quebra galho, é sorrista. E para o meu desejo, a gente não precisa de sorrista. Se precisa ou não, eu não sei. Eu sei que eu vou estar no pé agora mesmo. Quando foi que a gente entrou? Será que foi por aqui? Não. Por aqui? Não. Por aqui? Não. Opa da quebra galho, que barulho é? Aqui tem terremoto? Ué, vocês não iam embora. A gente se vai, mas cadê a porta? Não sei o que tem ganha pra dançar. Não sei o que mandaram pra dançar. Não existe elefante na vida. É claro que alegria é um detalhe. Eu sei que eu tô no mundo do espaço. Pelo onde eu tô, eu só podia tomar. Não posso passear na cidade. Porque eu não vou conseguir me estacionar. Não posso mais passear na planácia. Não posso mais vergonha passar. Não posso mais vergonha passar. Até a luz era pra cada porta. E elefante aqui não pode pesar. Não sei o que quebrei a balança. Não sei o que mandaram me desar. Não existe elefante magrinho. É claro que alegria arrementar. Mas eu sei que eu sou engraçadinho. A minha bola não pegando, E a minha bola não é errada. Ai a minha bola não há para morrer. Eu sou partida, Pan dessa cenoura. Deixa as leitadas. Depende o que mandaram me desar. Eu não tenho o senhor, eu sou o elefante e meu nome é Dúdula. Prazer, meu irmélio Kiko. Aí Claudinho, deixa eu ser me trouxe. Osduna quebra-cara, você já fez as contas de quantos burros cabem dentro da bariga dele? Elefante, o que importa é que ele? não, mas já pensou, José meu queso tá sem chances o que a gente tem que ir até fazer bem ó o muito prazer então é calho o muito prazer seu que é cachorro mas agora eu não consigo mirar tudo bem meraka Deputy que droga é você que está 내�ando O que você quer que eu faça? Essa pinta na minha frente, você me deixa mostrar Quem tiver pressa, me pega esse pó Acalme-se, acalme-se! Não precisa de doutor e corre Porque a reunião, a luta não começou Não? Então vamos já dar início a ela Ai, ô Cinto! Por que você já não vai tocar ali agora? Corcaria não! Fica a você saber, essa pinta é do meu irmão Eu vou matar o velho, tá? Já veio há tanto tempo que ainda nem Abre graça e sobra a lote, se nega um burro Tá aí! Ah não, burro ralde! Ele fica querendo me ver! Mas o que é isso? O irmão Fata encolheu? Olá Cê, tá me ajudando! Dormir, esses daqui são os burro ralde Os burro ralde, chegando da cidade, vai na beira E vai chegar na loja E vai morar aqui, no meio da natureza Esses burro ralde? Esses burro ralde? Eu nunca tinha visto burro ralde Jura, Cinto! E quando estamos vendo? Por que eles estão apertando a pôr de roupa do fórum? Com todas as palavras que vocês fizeram Como queriam que eles estivessem? Olá, burro ralde Nós somos quase todos os cuidados O nosso nome é Chiriquinha E eu sou a Chiriquinha Eu sou a Chiriquinha Com apetite Ah! 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 Com apetite Ninguém traz os burros Ninguém traz os burros Que isso burro ralde? Ninguém aqui vai devorar vocês não? Não mesmo? Nós? Aqui não Ufa! Mas sou eu pai Aaaaaaah! Eu quero voltar pra cidade Eu quero puxar a gó Eu não sei que o leão Eu não sei que o leão E ao dia Aqui na selva Ninguém pode ser leitoso Aqui somente os corajosos sobrevivem Ah é? Então cadê esse leão com o leão? Não! 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 Calma! Relaxa! A gente tem o leão marcado aqui agora E quando ela anda? Vamos de logo que tá com o leão Pode deixar comigo, Florinda Quem é o leão? É o nosso rei A nossa malidade É o leão Se ele é o rei de acalelé Imagine eu de novo espécie Então vamos lá Atenção Quando sai em paz da floresta Do raio vermelho É a hora de descer a rampa do barranco O nosso rei O nosso sumerano Rei leão Ai! Por que? Seu filhado chegou e não chegou a sério Você tem o batalho do leão? E ainda vai lá no motor Vai ser pra anunciar a chegada do rei Da próxima vez anuncia 10 anos de distância Ou os anos do mês Ué, que o leão não apareceu Vem enquanto o leão não vem Deixa eu entrar Lá pra lá onde? Pra lá pra lá Nada disso, você vai ficar em cá Brincadeirinha, montanha Brincadeirinha Já que a gente tá filmando, beleza? Deixa que a gente anuncia Se a entrada do leão é Vocês Isso também é a gente Ótimo! Me ajude de novo Que depois eu acerto tudo Contigo, tá? Atenção! Atenção! A comida já tá pronta! Eu sou o rei Eu sou o rei Roque A minha ninguém pode Eu sou o rei Valente Correjoso E brincadeira Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Se 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 o rei Eu sou 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 o rei Passei pela mata Para mim Elegar Respiro Amor de um branco Bem natural Adoro muito Verde marques Força uma dor E solto meu ungido Quando vejo minha dor Seu rei da selva Temos sempre que cuidar Do rio e da floresta Que é o nosso lugar Nunca estar em nossa casa A dança dela por lição Senão me bico bravo Porque eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou eu Eu sou o rei 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 Eu sou eu, 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 uau! Oba! Quem me chamou? Oi, ó Lele! Come pela merecia que tá quente! Não é possível, Lele! Você só pensa em comer! Ora, canelada, não me diga que você faz rechim! O rei é que tem o rei, eu sabia que na floresta! Morrisse, só morrisse! E vamos fazer cachalho? Morrar o dinamore, o pai me dá assim o quê? Bem, eu sou sua santidade, o rei! Não, quer dizer, sua excelência! Não, vossa excelência! Bem, eu sou o Lele! Lele, você esqueceu da reunião? Sim! Claro que não, Chirip! Ontem se viu um soberano que se sente uma reunião... Quer dizer... Que reunião mesmo, hein? Como que reunião? Nós temos uma reunião marcada até hoje! Nós vamos convidar a despreza e a profissão da floresta do rei em Correio! Pois é claro que eu sei disso! Eu até que falei pra Cacarucas que eu mesma preparei! Me curraria a Cacarucas e... Uma reunião de milhares! Uma reunião de milhares! Diz milhares de milhares de milhares de milhares! despatados, despamados e despenados. Os meus amigos jamais deixaram a floresta. Eles serão imestíveis! Oh Lele! Uh, discurso aí porque esse pinto era mais pequeno. Então, para começar, eu vou ficar dando um roxo como um índice na sociedade. Ei Lele! Os cães vivem latindo, os gatos vivem liando, e os pintos vivem pintas. E os gatos vivem sem burrices! E os gatos vivem! E os gatos vivem! É que as focas se veem fofotando. Mas a foca não é docidade, mas a foca é... Ah! Também fez uma delícia de gato! Tem uma dor de barriga danada, e aí ele ficou doido! Não precisa completar! Imagina, nós já eliminamos tudo! Nós ouvimos dizer que muitos cães e gatos peram ruas pelas ruas, comem restos de comida, e levam até de muita gente. E além de vocês, tem muitos outros burros de cavalos, que são maltratados e sobrecarregados, conduzindo carroças o dia inteiro. E que o vício de carne da polícia não soporeou o pobre, que mostra que o marido, todos os ladrinhos, e a verdadeira! E a poluição dos mares de rios acaba matando muitos peixes! E os pássaros são condenados a passar na vida toda! E o cairo, sem espaço se quer, e a paz! E quando se parou em oncologia, as pessoas logo imaginam a nascida! Mas esquece do chardinho! Tem que os animais optados para cuidar do crau, vai dar! Nós temos o direito de saber o que! O que diz que a vida não foi o homem, mas o criador do crau foi o homem! E por que vocês não são maltratados? Fazer o crime na cidade! Ah, sei lá! Se vocês conseguem alguma coisinha, manda-se! Um bichinho para te seguir! É! E o... O que a gente pode fazer ali no bichinho? Hum... Não sei... Talvez... E trova política! É isso aí! Então, vamos dizer que tudo foi como uma família, tá? Onde sempre aparecem vários ladrinhos para nos ajudar! Eu não vouúsica Nothing! Eu nem lembro que eles eram maiores! Porque o brautão se sentem novata... Eu vou brincar! É uma boca... hörucaaOH! Conuso! Que grandes g physicistmo! Omaldinho... Só três dit Sprudinhos! Nosso nome é Tucano! Sou filho da terra, da água, do água e do sol! Eu estava ouvindo a monpeza de vocês... E acha que bicharada ingrata que se esqueceu de índio? Mas nós nem sabíamos que havia antiozinhas aqui na floresta. E foi pouco, logo tinha mesmo. Ah, eu acho que vocês lá na viagem do lente vai nadar. Acho que qual estimula não entendeu. Tucana quer dizer que tribo de índio foi extinta com chegada de homem branco. Índio perdeu terras, idiomas, linguais, costumes e culturas. Então, o que é que vocês quiserem? Vinhera, fazeira, hazinha. A nossa abrião. Sim, então, antes da invasão de homem branco, o pageta-dribos nos revelou que aqui na floresta existe um objeto que pertenceu a primeira tribo que a abrião. E o que tem os objetos? Objeto fez parte do primeiro ritual da estratégia que tem que ser cobrado de magia e poder. E como é, este objeto? A gente sabe como é e nem exatamente onde está. Então vamos como fazer para achar isso. Então, pontos todos devem vazar do ritual de campo e dança de chuva mateada. Chuva mateada! Isso mesmo. Caso contrário, surgirá o efeito real. E como é este ritual, entendeu? Vamos formar cinco palestras, porque eu não posso dar início. Boa noite! Não! Oh, oh, oh! Não! Oh, 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 oh! E a gente se fala, pra me dar Venha pra mim, meu amigo Eu sou pra mim e te vou te levar E te cura bem e o ardoa E te perdoe o futuro Vem que dar a pele para casa conversar Vem, meu ar que flecha Minha garoa Vamos fazer fogueira Somente o fruto e a terra agar Índio, vamos fazer barulho Índio, vencê-lo por nós Índio, quer a vida, mas a mesma vida Índio, não faz manjura Índio, não faz guerra Índio, já foi um dia Índio, dessa terra Índio, ficou sozinho Índio, querer carinho Índio, quer a vida, eu te volto a sua paz Índio, meu pai Vamos ficar juntos Tentos lindos pra me pegar Vem a família, vem Eu sou a si e você é meu pai Pronto? Agora todos já podem dar A minha égua é uma paraégua Então vocês não vieram sozinho? Pronto, depois do curso eu Pronto, agora todos já podem dar A minha égua é uma paraégua Então vocês não vieram sozinho? Pronto, depois do curso eu Pronto, agora todos já podem dar Para que os objetos devem desenvolver ao mesmo lugar Para que as historias não fiquem completas Entendido? Entendido! O que não vocês? Não, eu não pratico um ritual Para que os objetos devem desenvolver ao mesmo lugar Sempre praticou esse ritual E tem que fugir Mas isso aqui é o melhor É o que você continua praticando esse ritual Porque o Palena sempre nos ensinou Que nem sempre a vitória A gente não se ensina em paz Eu sou o melhor Eu tenho que tentar Ai, que chaco Que besteira Nem tudo nessa vida é perfeita Que eu sou o que fez Eu achei um rabatinho limpo Mas eu não posso calçá-lo Pena que cobre o pintado Ai, porque eu sei Eu não vejo por que você fica tão chateada Mas já eu pudei vir ficar ajudada aqui Sem poder andar por aí Que vivos aí Mas... Você é uma águia Se você fosse uma legal E eu queria ter capa Com patas Me dão chate no esgoto Olha Quer saber Que eu preciso Nessa ideia de ter capa Olha que lindo canã O lindo coelhinho de pelusa Que eu achei Será que ele é capaz De provocar tal chuva prateada? E o jornalhão que vai levar a culpa Que engraçadinho Isca Deixa do canão Vai na cabeça Eu gosto Pue Pue Só tem em pé Sim Deve ser namorada de saci Pererê Nada disso Uma indiazinha Certamente levou o sapatinho Lá para a tribo O sapatinho Foi experimentado Em todos os pés Das indiazinhas Mas ele nem Não fez chover Só em um pezinho Ele cabe perfeitamente E foi Não me diga Não me diga Que ela foi Do canelado Com certeza Dança É o de cinderela Aliás O príncipe já Está procurando por ela E só através do sapatinho Ele poderá encontrar Devolva Ao gestão Alta o pastorinho Alta o senhor dela Alta o senhor dela Eu sou a mais Que a mulher É a melhor Morita Como você acha Que a gente É uma Você tá sempre Linda Tucano Tucano achou melhor Onça parar De muita vaidade E que coronavírus Teste perlunda Não Tocano Não 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 Você não 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 Bom, eu acho que isso não vai dar certo. Se o problema é dinheiro, aqui está a solução. Ó, mas aqui está a idinha. Rico, deixa o canal vergonha. Rico, moeda vale uma fortuna. Isso, fortuna. Dá para pintar. Vestido de seda, relógios, pulseiras, bolares, brincos. Dá para jantar fora? E ainda mais. Ei, você aí? Me dá o dinheiro aí. Me dá o dinheiro aí. Ei, você aí? Me dá o dinheiro aí. Me dá o dinheiro aí. Me dá o dinheiro aí. Toma. Mas o moeda só tem valor em padrões. É o moeda número um que te vai achar. Com certeza, os irmãos do cara devem ter arrombado a música aqui. E pegado o moeda número um. E escondido assim na floresta. Mas o pão duro deve estar desesperado atrás dela. Pão duro? Nem pão duro, nem pão folio, nem polo, nem fruta, nem nada. Eu só quero saber quem foi comer tudo que sabe que ele deixou nem o farelo para mim. Acabo. Foi você, Kiko? Eu? Se não foi você, só pode ter sido tonelada. Ah, mas ele me paga. Não é. Agora até eu já sei que foi nem o tonelada e nem o Kiko. E se rolou em mal. Essa é a certeza. É. Essa é a certeza. A vida é você derrubar agora mesmo, a última vez. Ana, eu estou precisando ficarnezinha. Vai fornecer. Eu vou fazer a minha infecada, que eu vou teostar. É, esse ano é um cheiro, mentir, quando ele está na casa do indivíduo. Estou rezando para que um de nossos animais encontro um tal objeto de água. É o que todos esperamos, mas ninguém faz a menor ideia onde posso estar. Não consigo nem fazer mais um espaço. Ah, estou meio fora de fora. Já estou cansada de me arrastar pela floresta. Encontrei galho, encontrei folha, encontrei fruto, mas nada de objeto que faz sofrer. Pronto, já coloquei isso aí na porta. Na marítica, a partir de agora, ele te quer ter um só mais objeto. Pronto, você já achou muita coisa? Bom, além de objetos e outras historinhas, nada mais para encontrar. Acho que em breve vão ser... Acho que em breve vão ser transformados no objeto. Ou até mesmo esse princípio de cabos de pescoço do outro. Ou até mesmo o cartão. Vamos, gente. Ninguém encontrou nada. Nada disso, Lelé. Você nem está morando na minha direção. Pode me devolver. Mas quem foi que deu a ideia de procurar lá para perto do linear? Por que vocês tanto, desculpem. Eu encontrei um objeto que a gente deve estar procurando. O Lelé me deu pra mim e agora não quer devolver. Nada disso. Quando eu ia pegar, você pulou na minha frente. Ao final. O que Lelé e o que tem aí? Bom, então é isso. Exatamente. Comigo não existe mistério que não seja desventado. Alguém trouxe um guarda-chuva. O Lelé. Aí, Lelé, é um atrapalhado. Isso aqui é uma capsa de fuzil. Quer dizer que os cachadores estão mais próximos do que você já não imaginava. Esse é um elemento que não se pode continuar. Vamos fugir. Vamos fugir, vamos nos esconder Já morrer Porque reconhecimento desculpe a vida antes de floresta Não é culpado por ter passido e desejado a vida A gente nunca abriu mão de ideal de liberdade Não se apreende a fada Corrondidos? O que vocês fizeram? Confusão A gente achou foi confusão Confusão Exatamente Eu fui procurar um objeto distante daqui E vários tatadores vieram atrás da gente Vamos nos esconder, vamos morrer Vamos Caralho Se o Tucanã for o único representante dessa raça Tucanã continua lá com o Kiko Não tem problema com o Kiko É, tem três quilos aqui O que vai se animar com o Kiko? Seu, para o Tiro, você e o Tiro, você e o Tiro, minha filha E vocês? Seu! 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 A gente nunca viu um monte de ideias independentadas. Olha só, a gente tá até três, mandando de sete lá. É um! É dois! Ai, o povo aí talvez tá tirando! E tá no terceiro! E para o céu abrir, para o céu abrir como o Jato misterioso. Estou com o céu, estou com o céu! Você é o melhor motivo do mundo! A gente não vai mais embora! A gente vai ficar aqui! Calma! Vejam só o horizonte! É o ar vermelho! O ar vermelho da floresta vermelha começou a brilhar! Ali! Ali! A contadela o salvou! Mas a realidade é bem diferente! Aqui! 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 Você pode, com os elementos prazer, de cada jardim da sua casa, a sua flor é a sua rarinha vermelha! Lindo! Aí! Sim, para cá! Isso! Somos todos bichos de Deus! Que lindo! Começa a apresentar Os animazinhos Cuidem muito bem Com muito carinho São bichos de Deus Estas em esperança Vem amizade No seu coração Nunca há maldade São bichos de Deus Abra com amor os braços Pra abraçar o mundo Sinta a natureza Respirando fundo Com os bichos de Deus Todos dividir a arca Com sabedoria Com os bichos de Deus Viver em harmonia São bichos de Deus Ah! Com os bichos Vamos nos juntar Cantar com Deus Vai escutar Estamos unidos Ah! Esse rio que Deus nos deu Nos destinos Você e eu Seus rio Amigos Deus Ah! Com os bichos de Deus Nós vamos nos juntar Cantar com Deus Deus vai escutar Estamos unidos Ah! Esse rio que Deus nos deu Os bichos de Deus Você e eu Seus rio Amigos Aบước Ata O Abre A Bichos de Deus Abre Aplausos